E olha só, começou há pouco, por volta das 7 da noite, aquela audiência pública para debater as supostas irregularidades do ferry boat, que faz a travessia entre Itajaí e Navegantes. Assunto que a gente trata há muito tempo, aliás, denúncias que foram levantadas aqui pelo nosso grupo ND. Pedro Mariano está acompanhando e atualiza para a gente. Fala, Pedro Mariano, o que você pode falar sobre a audiência pública? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Márcia. Boa noite a você que acompanha o ND Notícias nesta segunda-feira. A reunião começou por volta das 7 da noite, aqui na Câmara de Vereadores de Navegantes. O auditório da Casa, inclusive, está cheio com representantes da comunidade e também da sociedade civil organizada. A audiência pública desta quinta-feira é coordenada pela Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, presidida nesta segunda pelo deputado Napoleão Bernardes. Na pauta estão as possíveis irregularidades praticadas pela empresa que opera o ferryboat entre Itajaí e Navegantes. Entre elas, a exigência de pagamento em dinheiro desde 1985 e também os supostos descumprimentos às gratuidades asseguradas por lei. Participam deste encontro o vice-presidente da Leste, o deputado Maurício de Lark, também o representante de assuntos ligados à ANFRE, Associação dos Municípios da Foz do Rio e Itajaí, é Emerson Stein. Neste momento, quem faz uso da palavra é o coordenador do encontro, o deputado Napoleão Bernardes. Mas também estão aqui presentes representantes da NGI Sul, a empresa responsável pelo ferry, e também magistrados da 4ª Promotoria de Justiça. A intenção aqui, Márcia, é subsidiar o Estado com informações, já que o governo catarinense terá 60 dias para fazer um contrato emergencial, seguindo aí o que determina o Tribunal de Contas do Estado. A gente segue acompanhando essa audiência pública, que provavelmente vai até umas 9 horas da noite, horário regimental aqui da casa. E a gente lembra também que o Grupo ND acompanha essa situação do ferryboat faz muito tempo. E em setembro do ano passado, essas irregularidades foram denunciadas numa série de reportagens ferryboat, três décadas de atraso. Eu volto contigo aí no estúdio, Márcia. Com certeza, Pedro Mariano, por favor, continue acompanhando. Claro, a gente atualiza nos nossos telejornais de amanhã, o SC Noir, inclusive, claro, logo cedo, e, óbvio, no nosso portal de notícias, assim que a audiência terminar. Obrigada por enquanto, bom trabalho aí para você.